Muito bom dia a todos, vídeo de boletim, ondas do sul, como vocês podem ver, a ondulação de sul aí, que veio junto com a frente fria, aquele forte temporal de ontem, trouxe ondas maiores aqui para a costa gaúcha, nós já temos ondas passando de meio metro, o pessoal já espera a onda mais fora, lá mais atrás, uma onda mais cheia ainda, mas com certeza, já valendo a brincadeira aqui, com certeza. Momento aqui na beira-mar de Tramadei, não há vento, não há corrente, temperatura d'água em 22 graus, água clara, para ter maiores informações, ou então acompanhar ao vivo, basta abrir a sua janela de frente para o mar, ondasdosul.com.br, há 11 anos o seu surf começa aqui.